A política brasileira pós pandemia no combate à erradicação da pobreza de todas as formas e em todos os lugares. Para falar sobre o assunto, a videoconferência desta quarta-feira conta com as presenças do secretário do Sindicato Nacional dos Auditores e Técnicos Federais de Finanças e Controle, o NACOM Braulio Santiago Serqueira, a assessora política do Instituto de Estudos Socioeconômicos Inesc Levi-Gerbasi e o presidente da União Planetária, doutor em filosofia e auditor federal Rudinei Marques. A intenção é contribuir com os objetivos de desenvolvimento sustentável da Organização das Nações Unidas, a ONU, e a realização é do Movimento 2022-2030, O Brasil e o Mundo que Queremos, projeto da União Planetária e TV Suprem, em parceria com a Universidade de Brasília. Quando? Esta quarta-feira, às 18h, pelo canal da TV Suprem no YouTube e pelo perfil da União Planetária no Facebook. TV Suprem. Para uma nova consciência. Uma nova televisão.